Então vou mostrar pra vocês agora um salgado que é um lanche típico que eles comem durante a tarde, no meio da manhã, tem em qualquer lugar aqui em Krakow, na Polônia inteira e toda hora tu vê gente caminhando, passando e comendo. É esse salgado aqui, tá? Ele foi criado no século 15 para servir de presente para o aqui na Polônia. Os padeiros que criaram isso aqui, eles se basearam no pretzel, com certeza, e quem criou um bagel também se baseou nesse aqui, então ele é um meio termo entre os dois. Eles não fazem sanduíche disso, eles não botam nenhum molho, eles comem assim, puro, purão. Vou ver agora... É um pão... É um pouco doce a massa, um pouco docinha... É bem consistente, é bem maçudo assim... A casquinha de volta, ela chega a ser um pouco crocante, mas não chamou muito minha atenção não, pra ser bem sincera. Eu sei que eles me matariam se eles entendessem o que que eu tô falando, mas um requeijãozinho aqui ia cair muito bem, talvez me conquistasse mais. A gente fez agora uma pausa pra tomar um chá e comer uma torta de maçã tradicional polonese. O país, ele é um grande exportador de maçã e eles têm bastante orgulho da qualidade da futebol. Vou provar agora... A massa é bem compradante, é tipo a nossa massa polo podre, mas o principal diferencial dessa e de outras tortas de maçã que a gente come por aí, é a quantidade de recheio. Como vocês viram, é uma torta alta, o recheio é bem quente e algumas maçãs, algumas elas estão bem al dente, ela não é completamente cozida numa calda. Ela é mais in natura. Muito gostoso, um cremezinho de vanila e uma xícara de chá nessa tardezinha fria. Perfeito! A gente tá na correria, pronto pra ir embora pra Dublin, mas eu tive que provar um dos doces mais tradicionais poloneses, junto com a torta de maçã, que é a cheesecake deles, feita de um queijo chamado Farog. E eles dizem que é muito gostoso. Eles comem assim mesmo, sem calda, sem nada. Ela é doce, dá pra sentir um toquezinho de limão, um toque cítrico. Mas a textura dela que é interessante. Ela não é uma textura macia de um creme, igual o cheesecake, que pelo menos eu estou acostumada. Ela é uma textura, ela... como é que eu posso dizer? Meio esfarelenta, assim, sabe? Mas é molhadinha. Então é... tu bota na boca, ela se esfarela, mas ela logo se desmancha, assim. É muito gostosa, muito interessante. Esse pedacinho aqui é bem barato, custou tipo três lotes. É um bom lanchinho da tarde. Vou fazer um cafezinho agora. Me despedi de Krakow. 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 Me despedi de Krakow.